Mais um Guerra chegando e eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho o que que tá acontecendo Sim, tem 8 participantes aqui nesse Guerra e é um Guerra de Naruto, Naruto 5D Porém, o que que vai acontecer? Vai ser Clã Uchiha vs Clã Ryuga E isso vai ser decidido por um dropper Então, bom, agora que vocês já sabem as regras, vamos ver o time Vai ser decidido agora, hein, né? Caraca, moleque, vai ser agora o último integrante dos dois times, véi Primeiro Crazy, se o Crazy pegar o T-Rokito, se o Crazy pegar o T-Rokito Então, bora, bora Pegou, pegou o Ryuga Ryuga, Ryuga, Ryuga Caraca Aqui, é o Clã Nossa Senhora, mano, veio o Gabislow, Rinos e Pau Não, não, tava equilibrado, só que teve um problema Ah, eu cheguei pros últimos Não, não, desequilibrou a partir do momento que eu virei Ryuga Ah, claro É sério Não, 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 dizer que eu virei o 3 de que eu peguei Ryuga Ah, o último guerra tá na conta de quem? Ah, vamos logo mandar a real aqui logo Sua? Sim Ah, tá Vamos logo, vamos logo mandar a real aqui, galera Nós que é o T-Rokito, tá ligado? Essa vez a gente vai dominar essa vila aqui E poucas É assim que funciona Não, não tô achando Eu tô afirmando que tá bagunçando Todo mundo sabe qual é o clã linha de frente de Konoha E também todo mundo sabe qual é o clã que não existe mais em Konoha Então, bom O clã que foi dizimado em Konoha Todo mundo já sabe Relaxa, relaxa, relaxa A gente tá fazendo aqui um... Como que eu posso dizer? Uma nostalgia Vai pra merda, moleque Me respeita, se liga Deixa eu pegar meus Luckblocks aqui E aí, rapaziada Ryuga domina, hein? Ah, pare, né? Cara Porque tá no time, véi É claro que já ganhou E esse tá o hamburgado aqui, hein? Ai, meu Deus Tá, não tem problema não Que o T-Rokito vai solar geral Mano, eu tenho um pequeno plano, assim, de início O quê? Manda boa Bom, eu conheço essa Adam A dica que eu dou Fica em criança Porque a Hitbox buga Ih, sério? Sim, a Hitbox buga Ih Não, mas não tem problema Não tem problema Bom, eu recomendo vocês derrotar a Katsuki por início Tipo, pega um TPzinho legal Derrota a Katsuki Que eles são os mobs que mais dão TP Mas toma cuidado Você consegue subir dois blocos Porque eles são bem poderosos Eles tem muito dano, né? Aham Eu tenho algumas estratégias De criar bases secretas E a gente já tem aqui os negócios dos Ryugas Então é só emendar Já, então E é isso, mano Eu tô com o plano de deixar todo mundo solto hoje, tá ligado? Só pra conhecer a Adam e jogar E a partir de amanhã nós jogar reunido O que vocês acham? Pode ser Ah, eu queria jogar com você Ai, meu Deus, Lodge Meu Deus Mas então Qual que é o elemento bom? É o raio Raio é muito bom Elemento? É, eu gosto do raio também Ah, eu tenho um ataque hit aqui, velho Eu lembro dessa Adam aqui Pronto, estou criado É, tem que ver se vai tá ainda, né, mano? Mas elemento raio é legal Bom, é praticamente isso, rapaziada Qualquer coisa vocês me mandam o Tel Hoje eu vou jogar mais solto pelo mapa Tá ligado? Pra conhecer a Adam Ver a nova versão Até porque nós estamos na nova versão Da Naruto Badrock E é bom vocês conhecerem a Adam também Então eu acho que, tipo Com muitas pessoas acumuladas junto Eu acho que um vai atrapalhar mais o outro Do que um ajudar o outro a conhecer a Adam, tá ligado? Também acho, também acho Então, bom, rapaz Já é, então Vou abrir meu Zuck Block E é isso aí Qualquer coisa eu mando o Tel Demorou É isso, qualquer coisa eu mando o Tel Ou grita no chat Falou, rapaziada Ai, grita no chat É, rapaziada Bom, sou Ryuga É, eu não vou tentar, tipo, liderar o meu time Na real, vou tentar liderar Mas não vou ser o líder Porque eu quero o melhor pro meu time, tá ligado? Essa aqui é uma Adam que eu entendo bem Porém, é uma Adam que eu entendo bem Porém, é uma Adam que eu não curto muito Pra mandar bem a real Ela é legal, ela é bonita Mas eu acho ela um pouco complicada É, tipo, na real eu curto Mas eu acho ela complicada Eu curto, sim Falei errado Mas o que eu quis dizer de não curtir É que eu não sei se os maninhos vão aprender a jogar bem do meu time Até porque o Lost não joga E o Tel 1 também não joga Talvez o Kratos vai saber jogar sim Mas tem que ver o Lost e o Tel 1 Então eu tive a ideia de deixar ele sozinho hoje Pra descobrir, tá ligado? Bom, eu acho que eles vão descobrir melhor na marra, tá ligado? E é isso, mano Eu vou me criar e vou tentar ficar muito, muito, tipo Muito poderoso mesmo Eu não sei se eu vou conseguir de base, de início É bom também fazer uma armadura, né? Porque aí os mobs não vão me atacar tão forte Pronto E agora eu vou pra um lugar me criar Nossa, ai meu Deus, mano Ai meu Deus, mano Ai meu Deus, menino de base Ainda queria meter bronca Beleza, vamos me criar como criança Ai rapaziada Estou criado Isso aqui traz muita nostalgia Esse cabelinho Eu acho que eu demorei um pouco Pra mandar bem a real Pra começar a abrir minhas Lucky Block Mas vamos ver o que acontece, né? Espero que dê bom Espero que pelo menos hoje Eu consiga pegar meu Byakugan E poção de força vai ser muito GG Uma capzinha aqui também Vai fazer muita diferença Se eu conseguir pegar Peguei cap GG Caraca, eu sou muito sortudo Meu Deus, eu sou muito sortudo A sorte das capes voltou Mano, se eu pegar mais uma capes Vai ser muito mais GG ainda, véi Beleza, rapaziada Só em busca de mobs agora Meu Deus, o que que é isso? Uh, estão trapados Cara, esse aqui vai ser bem GG Talvez só derrotando esses bichos aqui Eu consigo TP pra comprar meu Byakugan Espero Na real não Foi bem pouquinho de TP Galera, o que eu descobri É que eu já vim com esse Byakugan D aqui Então eu posso usar ele Se eu usar o Byakugan D Eu já fico um pouco forte Olha isso Bem GG, galera Caraca, ele já força 6, véi Pô, com uma cap E do jeito que eu tô Eu consigo fazer a festa, mano Só que o esquema é Eu não tô conseguindo pegar a espada, galera Eu não tô conseguindo fazer a espada Então eu vou ter que fazer outro machado Olha lá Não tem como fazer a espada, galera Vocês viram? Então eu vou ter que fazer machado E eu ainda acho que o Inei Ele não vai pro PVP on Eu acho que ele vai tentar evoluir o Sharingan dele Até porque o Uchiha começa bem mais fraco do que Ryuga E depois que ele evoluir o Sharingan dele Aí sim eu tenho a certeza que ele vai pro PVP Mas eu tenho certeza que agora ele não vai, tá ligado? Porque o Sharingan é muito inferior aos Ryugas no começo, tá ligado? Tipo, porque o Sharingan Ele vem num tumoi E já a gente já pega um Byakugan forte, tá ligado? Ele vai ter que evoluir até o terceiro tumoi Pra começar a ficar forte Já eu não Já tenho força 6 No meu modo inicial Talvez aqui nesse Sobre Adam Vai falar o que eu preciso pra evoluir Tá, pro Rank C200TP Vault Crafter Eu vou matar ele Nossa, nem precisei matar ele Tá, então vai ser juntado 100TP Pra evoluir o meu modo Seria GG se encontrar só o Akatsuki Se encontrar o Akatsuki Eu já evoluí o meu modo Rapaziada O meu Byakugan evoluiu E eu liberei esse Jutsu aqui Eu posso testar ele agora Cola a Hokage, o Kratos falou Cara, deixa eu só testar aqui E bum Uh, ele é forte Caraca, meu modo é muito forte, galera Meu modo não Meu Jutsu Cara, eu posso tentar testar ele, mano Será que isso aqui é força? Ah, é força 6 Nossa, mas o tempo de modo é só 2 minutos, galera Tem que tomar muito cuidado com esses 2 minutos de tempo de modo Bom, vou tentar colar no Hokage aqui Como eu sou um ninja, né? Eu saí só pulando aqui Mas como é Minecraft O ninja também coloca blocos Bom, o Kratos me chamou pra vir Hokage Cara, eu sou muito bom, velho Acabei de fazer uma MLG bloc Antes do Shift e pulava Você... Nossa, usava o Jutsu de Substituição Agora não tem mais Meu Deus O Kratos foi pego pelo Jirai Cadê? Ele tá ali embaixo Só o Vault, mano Vai, Vault Sai fora, Vault Sai fora, Vault Sai fora, Vault Nossa, vou pegar esse modo aqui E vou jogar fora, galera Nossa, eu vou jogar fora esse modo do Vault Ele não vai ficar evoluindo no Sharingan, não, filho Perto de mim ele não vai ficar evoluindo no Sharingan, não Cara, esse aqui é o Kratos É o Kratos, é o Kratos aqui É o Kratos aqui E aí, Kratos Kratos Meu Deus Eu acho que ele queria falar com... Meu Deus É K Ué Ué Meu Deus O que aconteceu com o Kratos? Meu, não existe mais Kratos, cara No... Meu Deus, se ele for atrás de mim já era Não existe mais o... Kratos só bugou, mano Que isso, cara Ai, tá aqui Fez? E aí, Kratos, de boa? Mano O quê? Você não vai acreditar Eu morri do jeito mais idiota possível, mano Como? Eu tava fazendo quest Só que eu não sabia que... Essa porca era desbarradante Vava pulando Nossa, você fez sem ele? Aham Eu morri uma vez Quando eu tava me criando Nossa Você tá com qual biakugan? O rank D O rank D? Eu tô com o rank C já Já? Aham Quantos que é do TP? 200 Tem um negócio chamado Sobre a Adam Ou como utilizar a moda Nos dois Não é... Não é como utilizar a moda, não É sobre a Adam É... Então... Acho que eu já usei Então, ele mostra tudo, tá ligado? Tipo, quantos de TP? Você quer 200, 800 e mil e pouca Aqui, eu tô vendo Então, você quer ver? É 200 Rank B é 800 Rank A é 3200 E rank S é 12800 Então, você viu? É, eu sabia que era 12 mil e pouquinho O último moda Não mudou isso Qual que é o último moda? É... Eu acho que o nosso Não se lembra Se vai ser o biakugan dourado Ou se vai ser o tênis engan Um dos dois Mas, então Eu não sei se ainda tem Nessa versão da Adam Depois eu vou ver em off É... Se tem as fusões ainda Se tiver fusão A gente consegue fazer Rinnegan Com biakugan Biakugan Pode crer o embrio Eu lembro Então, se a gente conseguir fazer a fusão Vai ser a melhor coisa do mundo E eu quero... Aqui, olha o que eu achei O que? Isso aqui Se liga Isso é ótimo Nossa Eu vou deixar você pegar Porque eu tenho bastante TP já Deixa eu só deixar ele meado Tem espada aí? Tem uma espada aí? Não, aqui eu não consigo craftar a espada Mas eu fiz machado Você quer machado? Pode ser, pode ser Ó, tá aí Pronto Galera, é só derrotar esse deitar aqui, mano Que ele vai dar mais... Eu já vou conseguir despertar meu rank C Então, ele vai dar mais do que Cento e poucos de TP Aí você já consegue liberar o seu rank Ó, pode bater ele aí Caraca, GG, GG demais Meu Deus Eu vou ajudar o Lochi pro Jirai aqui Pô É, então O Lochi comprou a espada O Lochi foi inteligente Caraca, já foi errado, hein? É, então O Lochi foi inteligente Aí, foi Foi? Pegou? Peguei Aí, GG, mano GG demais Então, né, cara? Esse Jirai aqui Então, o Jirai é bom também Eu vou ver se ele... Ah, ele me derrotou a espada GG Ele te deu a espada? Aham Caraca, o Lochi não tá fazendo a boa Tá muito, tá muito É, bate aí nesse bicho aqui, velho Ele vai dar o TP legal também O TP do Jirai é bem bom Acho que... É, acho que ele deixou pra mim, então Sei lá Eu acho que sim também Ele tá aqui só parado, só olhando E comendo Pergunta pra ele Você vai querer o Jirai? Oi? Pergunta pra ele Você vai querer o Jirai? Não sei Mas eu acho que todo mundo pega o TP Porque eu tenho quase certeza que eu peguei Uh, Shink Shink também dá mais de 100 TP Sério? Uhum Ó, o Jirai tá em mim, então Deixa eu derrotar o Jirai aqui É Aí, pegou o TP? Aham Que eu lembro, o Shink dava mais de 100 TP Vamos ver agora Caraca, sério? Uhum Na versão antiga, Shink e Boruto Davam um TP legal Deixa eu bater também Vai que... É, bate aí Peguei o TP Meu Deus, eu peguei muito TP Pegou, pegou, pegou Peguei muito TP, mano Mas quanto? Cara, eu não sei mesmo Eu já tô com 250 E eu só tava com 80 Eu tô com 280 já Então, né, velho A gente descobriu a forma de farmar Dá pra farmar junto Ah, o Farmas é o Farmas É o Farmas Então Eu já quero tá amanhã Com o meu Rank A, mano Hum Deixa eu ver quanto que é o Rank A Vai ser o meta 3K200 Será que dá? Acho que dá, mano E faz a missão, compensa, você acha? Missão? Cara, a missão só é boa pra você virar um ninja Tipo, de início, treinada Eu só tenho uma missão Ah, sério? É, depois o resto é bem... Achei o Takatsuki aqui Cadê? Meu Deus, ele já veio aqui me bagaçando É o Kakusa Ah, tô aqui Ele já é um pouco mais forte Tá aí Tem um Enderman atrás de mim, cara Será que ele vai vir aqui? Ah, ele veio Meu Deus Meu Deus Cara, conseguiu ativar meu modo, cara Senão eu ia de base Cadê? Cadê? Aqui, ó, comigo Eu tenho que comprar logo um... Caraca, ele dá de um pacote É, então Ele daqui é dano, hein Tem que prender ele em algum lugar Nossa, o problema também... Meu Deus, não vai dar Olha o tanto de bicho aqui Vou fazer um buraco É, eu vou tentar arrastar eles, então Tá, tô aqui Calma Tá Só umzinho Tá Vai, 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 vai Pulei Vai, por favor Cai aqui, cai aqui, cai aqui Calma Caiu o Kakuso Vai, vai Sai, 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 sai Caraca, mano, agora é só bater, Kratos Caraca, muito GG, mano Nossa Geniais, geniais Geniais Agora é só bater, velho Nossa, é GG Caraca, nossa, mano A gente já vai conseguir muito TP, velho Vai, vai Eu quero logo comprar também uma espada, mano Eu tô tentando bater aqui em todos eles A minha machada vai quebrar É, eu vou me prender Toma aqui, machada Valeu, valeu E GG Só derrotar esses bichinhos aqui Que vai ser bem nice, mano Muito, muito, muito Aí, ô, ô, mano Foi maluco O Lost me bateu, mano Lost maluco Oxi, aí eu acabei botando você Nossa, mas o Minata aqui já tá quase indo Minata tá de... Socorro, as costas, as costas, as costas Ai, caraca, o que foi isso? Ridan do nada E aí, Ridan Cuidado que não morrer Quase morri E você, por amor, você morre 16 de vida Calma, eu tenho que puxar o Ridan pra cá, cara Então, e eu não tenho chakra pra ativar meu modo Tenta puxar o Ridan aí Relaxa, eu ia dar o Ridan pra cá Aí, foi, ativei Calma Tá aqui, hein Tá, pronto, vazei Cara, tô aqui derrotando já aqui os bichos também Tá, o Minata é bom focar no Minata aqui Eu acho que o Lost não gosta de conversar com a gente não, né? O Lost... É Deixa ele aí, ele quer ficar... É, ele só vem entre... Sei lá Aí, gente Quer ficar calado? Deixa ele, né? É, acho que ele virou mudo Então, né, véi Vai, fica com o Sarutama aí que eu vou ficar com a coisa Beleza Quebrou o machado? Quebrou Vou ter que bater na mão Não é quebrou não, não Tô dando daninho razoável na mão Cara, olha o seu dano vindo no rasgante É, tá vendo? Tá sendo rasgando Então, essa espalha é muito boa Eu tenho que comprar ela, véi Quanto que é de rio, será? Não sei, mas ela deve ser mil Ah, de 2, esse rio Eu morri, eu morri Calma aí, calma aí, calma aí Eu vou tentar fazer ele cair no buraco Calma, eu vou tentar fazer ele cair no buraco Deixa eu matar o Kakuzu Calma aí, calma aí que eu tô aqui no buraco Matei o Kakuzu Boa Ai, GG E eu peguei o TP do Kakuzu Pegou? Boa Eu tô com 246 já Nossa, muito bom Nossa, a vida do Ridan Nossa, é que o Ridan tem pouca vida Aí, GG Você tá com quantos de TP? Eu tô com 434 Tô com 310 Então, mano, aqui vai ser muito mais, véi Muito, muito Aí, já era Nossa Praticamente 500, viu, Kratos? Bom, Kratos Sabe o que eu vou fazer agora? Hã? Eu vou lá nos Hyuga E eu vou começar a fazer uma base secreta Se você quiser continuar farmando Pode ser, pode ser Pode ser, então Nosso episódio de parte tipo, eu já... Tá, o Hyuga fica pra lá Pode crer Qualquer coisa Qual o lado mais tarde Demorou, mano Então, eu vou indo lá que eu vou adiantar já a base, véi Beleza Valeu, valeu Rapaziada Eu vou tentar fazer a base já E ir farmando o TP, tá ligado? Porém, eu tô ligado que eu vou precisar comprar uma espada, mano Então A espada aqui, vai Tem que ver o valorzinho da espada É 600 a katana Quanto eu tenho de dinheiro? Tenho 3 mil Eu vou conseguir comprar Eu vou conseguir comprar muito Eu vou conseguir comprar a última espada Tipo, eu tenho certeza que eu vou conseguir comprar Comprei Ih, comprei GG, galera GG, mano Muito GG Agora é só farmar e já era Um be прai Um be-pai Tchau Tchau.